Música Amado e amada de Deus, hoje dia 20, hoje é terça-feira e aqui nos colocamos diante de Deus, mais uma vez. Nessa semana que nós estamos caminhando e nos preparando para o nascimento de Jesus. Jesus não vai nascer lá no presépio novamente, ele já nasceu, mas ele vai nascer aqui ó, no presépio do meu e no presépio do teu coração. Então você prepare aí teu coração, a palinha dessa manjedoura, tira toda a sujeira que tem aí, para que esse Jesus possa encontrar um coração limpo, um coração puro, um coração cheio de amor, para que ele possa habitar. Que você possa a cada dia buscar isso. Na nossa comunhão Jesus precisa encontrar em nós um coração puro, limpo e cheio de amor. Vamos ouvir o evangelho de hoje, de São Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. No sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Então, o anjo está trabalhando bastante. Então, tivemos ontem o relato do anjo que vai a Zacarias, anunciar que eles iriam gerar um filho, onde colocaria o nome de João. Agora nós temos o anjo que vai até Maria, e anuncia que ela vai gerar o Salvador, porque ela encontrou graça diante de Deus. E aqui, nós vemos que ambos ficam ali, incomodados ou perturbados, diante da graça de poder estar falando com o anjo. Então, eu fiquei pensando nisso. Como não ficar? Não tenhas medo, não se assuste. Mas como não se assustar? Como não ter medo? Mas não é um medo de pavor, mas um medo até no sentido de estar diante de algo muito sagrado e muito lindo. É um susto, na verdade, não é um medo. E ali nós vamos ver Maria, que pergunta, o anjo fala que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela pergunta, mas como que isso vai acontecer? Porque ela não conhecia homem algum? E de fato, nós sabemos que existe o modo de gerar, a união do homem com a mulher, que vai gerar, vai dar a luz, vai gerar esse filho, esse casal que fica grávido. E ali ela fala, não, o teu gerar vai ser diferente. O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E essa sombra que vai, então, conceder a ela a graça de poder gerar no seu ventre o filho de Deus. Esse filho do Altíssimo, você entende? Então, não foi pelo método humano, mas foi pela graça divina. E ali, o anjo vai falar, olha, e vou te falar, até tua parenta, Isabel, ela também concebeu um filho, vai conceber um filho na velhice. Esse já é o sexto mês, porque para Deus nada é impossível. Ontem, o padre falava sobre isso. Deus pode criar caminhos diferentes. Deus pode usar meios diferentes. E Ele usou. Ele usou aqui para poder conceder a nós um Salvador. Mas só que, precisou ali da resposta de Maria. Qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela se coloca como serva. Ela não coloca condições. É interessante que, hoje, a impressão que me dá, que muitas pessoas querem colocar condições para dizer sim às coisas de Deus. Olha, eu vou fazer, mas, ó, eu não quero ter isso, eu não quero essa dificuldade, eu não quero o cruz, eu não... O Senhor tem que cuidar de mim. E, ai, ai, se Deus não cuidar. Ai, 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 se Deus ali não, né, deixar acontecer alguma coisinha, algum sofrimento. Pronto. Ela começa a abandonar as coisas que ela faz para Deus. Abandona a igreja, abandona o trabalho pastoral, abandona a vida de oração, abandona a missa. Porque ela tem condições para seguir a Deus. Maria não colocou nenhuma condição. E vai ser muito claro, porque depois vão dizer para ela, olha, uma espada vai transpassar teu coração, tua alma. E ai, a gente tem até aquela imagem da Nossa Senhora das Dores, né, com a espada no coração. No sentido assim, ela não foi preservada da dor. Ela não foi preservada do sofrimento. E, às vezes, eu e você estamos aí querendo ser preservados. Ó, eu vou ser padre, mas eu não quero passar dificuldade nenhuma. Eu quero só alegria. Não. Vai ter dificuldade, vai ter tribulação. Vamos ter dificuldades. E quando a dificuldade vier, eu não vou brigar com Deus. Poxa, Deus, eu faço tanto, eu trabalho tanto e... Não. Eu não coloquei condições. Eu não posso colocar condições. Olha, eu estou fazendo, mas só com a condição de que o Senhor não deixe que nenhum mal aconteça, não sofra nada. Não. Não tem condições. Eu faço porque eu entendo que isso é o que precisa ser feito. Assim como Maria dá o seu sim porque entende que é isso que precisa ser feito. Então, pare de colocar condições e aprenda com Maria. Se coloca como serva do Senhor e cumpra a vontade dEle na sua vida. Pai nosso, o que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.